E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com a Samark 9 aqui na sua tela F15E Striker, F15E Striker. O título do vídeo deve ser alguma coisa como F15E versus Sam SA3. O F15 não foi feito para suprimir unidade de Sam, só que aqui no DCS a gente tem que se virar com o que tem, né? Na data de hoje, 5 de 4 de 24, o F15E Striker não tem nenhuma atualização na data de hoje e na hora de agora, né? Eu acredito que lá para o dia 10 deve ter uma atualização. Só que durante esse mês passado, o pessoal da Razeban estava brigando com a dinâmica aqui. Problema de dinheiro, pessoal, e não soltou a atualização. Vamos ver se nesse mês eles vão soltar alguma coisa. Enquanto isso, eu tive de refazer alguns vídeos do F15 do ano passado para cá. O vídeo anterior a esse, eu espero não ter errado na sequência da postagem no YouTube, eu coloquei um vídeo onde eu usei o F15E Striker para abater um SA2. O vídeo teve algumas complicações, mas a ideia era mostrar o que eu estava fazendo. Por isso, eu vou explicar aqui de novo. E espera que esse vídeo não tenha problema, pessoal, apesar de eu vou ter de editar e cortar uns pedaços aqui. Estamos aqui no mapa do Sinai. Vamos voar pelo litoral para o norte. Vamos usar o nosso WR para localizar uma unidade de SAM. Ainda não sabemos, mas eu sei, mas para vocês não sabem. Quando localizarmos ela, vamos colocar o T-Pod para visualizar essa unidade no solo assim que ela atirar em nós. É, parceiro, ele vai ter de atirar em nós porque não tem nenhum E-Point de armamento na área. Olha, como eu vou visualizar o lançamento, quando o misto sair do solo e vai gerar fumaça. Com esse T-Pod aqui, eu acho que é até melhor, viu? Porque ele é um bichinho tão ruim que enxerga até fumaça no céu. Ai, ai, ai. Não é que ele é ruim não, pessoal, porque ele é antigo em comparação com o que nós temos no A10. Em comparação com o que nós temos no A10, que eu acredito que é o Pod mais novo que tem aqui no DCS, né? Mas é assim mesmo. Vamos visualizar e vamos criar um Mark-Point no local onde ele está lançando o míssil. Vamos voltar. Configurou o armamento. Vamos configurar um Mark-Point. Vamos configurar um A-Point de armamento MGRR, que é coordenadas precisa. E vamos lançar a AGM-154 em cima da área do SAM, para ver se elimina, pelo menos, as antenas. Que o SA-2... Não, esse aqui, o SA-2 foi no vídeo anterior. O SA-3, que é o que vai ser a nossa vítima aqui, ele com uma antena só, ou seja, elimina ele. Você tem que tomar cuidado, porque a área de ação, de detecção dele é grande. Mas a área de lançamento dele é curta. Então, a ideia é que a gente voa e baixe, talvez, uns 7 mil pés. Não adianta voar muito alto, que eu vou ter de fazer um Mark-Point nele. Então, eu tenho de ver ele lançando o armamento do solo. Copiou, pessoal? Basicamente, a técnica é a mesma do vídeo anterior, só que o vídeo anterior ficou complicado demais. Tive de fazer um monte de corte. Aqui, eu vou fazer corte, foque mais suave. Lá, eu estava gravando o vídeo, o armamento não travou, porque eu dei pausa e o trem foi complicado. Deixa eu voar aqui. Bora lá? Let's fly! Vamos voar? Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão, pessoal. Esse aqui é o SA-3. O SA-3. Eu fiz um preset dele e coloquei só o básico, que é as duas antenas. E coloquei dois lançadores. Cada lançador tem um, dois, três, quatro. Então, ele tem oito tiros para atirar em mim. Mas a ideia do vídeo é mostrar para vocês como a gente vai localizar o SA-3, sem saber onde ele está. Apenas com o sensor RW. Deixa eu ir lá para dentro da aeronave. Apenas com o sensor RW, que eu vou configurar aqui assim que decolar. E marcar um mark point no solo. No local onde ele está atirando em nós. Por isso, vamos ter de usar o pod. Deixa eu decolar aqui para o vídeo não ficar longo, porque o vídeo anterior ficou uma bagunça. Eu já fiz os pré-configuração aqui. Deixa eu subir rapidinho aqui. Vamos voar, gente, ao litoral, por o norte. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! F-15 é a striker versus... Essa é a SA-3. O vídeo anterior é esse, ficou bagunçado demais. Falei, nossa, tem de melhorar isso. Vamos ver se o pessoal, pelo menos, dá um like nele, né? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Flap, trem de pouso, dá uma trimadinha e deixa ele subir. Vamos voar para o norte. Já vou deixar o armamento, vamos deixar desligado ali. Vamos pegar o nosso RW aqui e vamos para o norte. Deixa eu subir aqui, pessoal, que a ideia é ficar mais ou menos 7 mil pés. Estou com óculos, beleza. Vamos para o norte, para o norte. Já, já, ele aparece aqui. Eu estou com contramedidas, beleza, configurada. Não vou usar, mas sabe como é que é, né? Esse S gosta de passar vergonha na gente. Enquanto isso, vamos queimando dinheiro do contribuinte aqui. É, o FK sobe que nem uma bala. Uhul! Beleza, beleza. Sem bagunça, sem bagunça. Vamos para o norte. Ops. O norte está para cá. Onde está? Ali, ele, ali, ó. Olha ele aqui, ó. O SA2. É, eu coloquei foi um SA2. Eu achei que era um SA3. Não tem problema, não. Deixa eu ver se eu consigo... Eu estava olhando no manual, pessoal. No manual disse que essa posição que ele está aqui no RW pode variar até 15 graus. Eu falei, uixi, isso tudo? Será que não seria 5 graus, não? 15 graus, velho. Com o esquerdo, velho. Então, o cara, em vez de estar na minha frente aqui, está quase 3 horas. Exagerei, né, pessoal? Pera aí, vamos trabalhar aqui. Deixa eu ler. Só tirar isso aqui. Pera aí. Moda. 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 Eu, hein? Deixa eu concentrar na missão aqui, fazendo favor. Aqui, ó. Vamos fazer. Deixei ele marcar a Mark Point. Depress. Beleza. Só assim que ele apontar ali, pessoal. Já, já ele mostra os dentes. Deixa eu descer para o 7 mil que eu estava querendo. Deixa eu descer. Eu vou marcar ele e depois vou virar para a esquerda. A direita aqui tem o terreno é muito acidentado. 7 mil, beleza. A tela não está em só, né? Aí o sensor não anda mesmo, não. Já, já ele mostra os dentes. Ele precisa atirar em nós. Aqui, ó. Eu estou com o sensor do pod apontado lá para o solo. Ele tende a atirar em nós para a gente identificar ele. E o SA2, se bem que aqui parece que é um 3, sim. Eu coloquei um SA3. Espera aí, espera, espera, espera. Isso aqui está bagunçado demais. É um SA3 ou um SA2? Eu, hein? Ele tende a atirar em nós para a gente visualizar lá no solo. Como eu falei, a área de ação dele é curta. Então, quando ele atirar, ele já está perto de você. Em torno de uns 20, 30. Vamos voar baixo aqui para ficar mais fácil para o pote. Ele está na nossa frente aqui. 12 horas. Já, já ele apita aqui. Vamos lá. Onde está você? Calento demais não, senão na hora que eu precisar correr, como é que eu faço? Mostra os dentes, criatura. Alô, onde está você? Alô, onde está você? Alô, onde está você? Mostra os dentes. Onde está você? Onde está você? Alô, onde está você? Onde está você? Ele está aqui. Já, já ele atira nos dentes. O que é que eu falei? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Atirou, atirou, atirou. Achei, achei. Ali, ó, marquee ponte. Bora, 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 bora. Soltar umas contramedidas aqui, pessoal. É, eu sei, meu bem. O negócio aqui está feio. É. Calma, 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 calma. Calma. Calma, calma, calma. Beleza, a gente despede aí dele. Talvez é um negócio aqui que eu queria fazer. Deixa eu apontar para o sul aqui. Olha, eu olhava para trás. Sabia que esse sensor olhava para trás, não. Ei, Gaiai, me verá para Deus. Beleza, beleza. Como eu falei, eu vou editar aqui as partes que não precisar. Eu vou cortar, pessoal. Deixa eu mostrar aqui o que nós vamos fazer. Já temos o marquee ponte dele. M1, M1. Beleza. Deixa eu ver aqui. E... Vamos pegar as coordenadas do marquee ponte. Vamos pegar as coordenadas do marquee ponte M1. Chip. M1. Eter. Beleza, beleza. Aqui, ó. Você vem em... M1. É... UTM. Programação. E aqui está as coordenadas do marquee ponte. Deixa eu anotar aqui, pessoal. Quem deveria estar fazendo isso é o Zequinha lá atrás. Para que aqui a gente tem que fazer tudo. Então, a grade lá é 36 S Y B 10 69 90 90 90 05. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui as coordenadas do M1, ó. Elevação. 1, 3, 2. É... Aqui é o seguinte. Pega um pouco aqui. Um pouco ali. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Beleza, beleza. Eu estou sacudindo a cabeça aqui porque eu estou anotando o papel. Essas são as coordenadas que vão ter de criar. Beleza? Beleza. Vamos voltar aqui, então. Agora eu vou passar para algum waypoint que eu tenho na navegação. Espera aí. Deixa eu ver. Eu vou pegar o waypoint 2. Deixa eu ir lá para o waypoint 2. Beleza. Waypoint 2. Como se eu estivesse indo para o waypoint 2. Rapaz, esse sensor olha para trás mesmo. Eu não sabia disso, não. Coroios. Não há 10. Será que tem isso? Vou testar lá. Aqui, ó. Eu estou para o sul. Os alvos estão para o norte. E o sensor está... Ele está travado? Ah. Deixa eu pular aqui, pessoal. É... Delírio. Delírio. Beleza. Agora eu vou fazer o que é necessário. Agora vamos criar um waypoint de armamento. Porque o markpoint não vai resolver o nosso caso, não. Beleza. Deixa eu ver. Vou criar um waypoint. Eu venho aqui. Vou criar o 7. 7 ponto. Beleza. Vamos criar um waypoint 7. E vou ir aqui em UTM. E... Programação. A grade, ela é 36. Aperta aqui. 36. E aperta aqui, ó. Beleza. Vamos trocar o L pelo S. Vem aqui, ó. S. Isso aqui é coordenadas M, G, R, E. Todo mundo sabe fazer isso aqui. Mas é só para... Didático. S. Com a setinha, vamos trocar para Y. Aqui. O A para o B. Aqui. Beleza. Agora digita as coordenadas. Eu tenho 10, 6, 9, 9, 0, 9, 0, 0, 5. 10, 6, 9, 9, 0, 9, 0, 0, 5. E dá... Enter. Aqui. Vem programação e coloca elevação. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Coordenadas M, G, R, R. Beleza. Esse é o E-Ponte de armamento. Saindo da pausa. Deixa eu ver o que eu preciso agora. Nesse... Agora eu vou usar a AGM-154. AGM-154. Vou sair dessa... Vou sair dessa página aqui. Deixa eu ver. Armamento ligado. Vou colocar armamento aqui. A G aqui. Vamos ter de usar as duas páginas. Porque até na data de hoje, isso tem que... Parece que ainda dá bug. Aqui. 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 E aqui. A intenção é lançar as quatro. Para isso eu tenho de configurar, né? Beleza. Agora vamos passar para o E-Ponte 7. Beleza. Onde ele está? Ele está atrás de mim. A 18... 18 mil. Ih, está pertinho demais. Pode não. Espera aí, pessoal. Deixa eu subir um pouco aqui. Deixa eu queimar o dinheiro do contribuinte aqui. Vamos colocar no modo AG. Vamos passar para outra página de armamento aqui. O M3. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. A primeira da direita está selecionada. Eu vou transferir as coordenadas do E-Ponte 7. Beleza, transferiu. Vou pegar a outra bomba. Vou transferir as coordenadas para ela. Beleza, beleza. No vídeo anterior eu estava tentando fazer isso. Só que durante o vídeo eu dei uma pausa. Quando eu dei a pausa, quando eu fui transferir aqui, o trem deu problema. Se for curioso, assista o vídeo anterior. Ele é longo, pessoal. Apesar de eu ter cortado um monte de coisa. Observa que aqui ele não gira, ó. É aqui, ó. Aí ele troca. Transferiu. A outra selecionada. Transferiu. Marca tudo aqui de novo. Então eu tenho uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Beleza. Estamos a 31. Quais pertinho do alvo. Deu só um pouquinho. Subi um pouquinho aqui, pessoal. Vou só trocar essa página aqui que eu não quero nenhuma surpresa. Beleza. Beleza. Agora a gente aponta pro alvo e atira nele. A ideia é que a bomba destrua as antenas. É por isso que eu trouxe a GBU 54B para ver se pega alguns gatos pingados que sobraram lá. É, parceiro. É, parceiro. Aguenta aí. Aguenta aí. Tô com a viseira? Tô. Ó, sem a viseira, ó. Nossa Senhora. Beleza. Agora, sem correr risco, a gente atira nele. A ideia do vídeo era isso. É ensinar a técnica. Agora tem um detalhe. Peraí, vou dar uma pausinha aqui. Se você olhar nos meus vídeos aí, eu postei um vídeo nessa sequência de vídeo aqui da CBU 97. A bomba CBU 97. A bomba CBU 97 aqui no F-15 está funcionando até satisfatório. Funcionando bem. Agora a 154 que tem a mesma munição já é outra história. Tanto é que ela não tem configuração nenhuma, pessoal. No máximo é a altura aqui, dependendo de como você vai lançar, e é só. Vamos continuar. Já, já ele apita de novo ali. Agora, com a segurança tal, tal, que a gente precisa, a gente lança o armamento. Aí vamos pegar o Sam lá. F-15 é a strike versus Sam. Coitado. Vai levar uma bala na cabeça com o desvôo. E se sobrar algum gato pingado lá, nós pega a CBU 54. Ok, em zona. Vou lançar as quatro. Uma, duas, três, quatro. Olha que lançamento bonito. Nossa senhora. Seu Bel, tanto que eu sofri no vídeo anterior para fazer só isso. Vamos ficar. Eu vou colocar a aeronave em pausa aqui, pessoal. E dar uma acelerada no vídeo ali com as bombas. Pera aí. Que o vídeo tem que ficar o mais curto possível. Deixa eu deixar ele em pausa aqui. Fica quieto aí, ó. Deixa eu ver as bombas aqui. Uma, duas, três, quatro. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Beleza. Elas já estão chegando. Eu vou ficar olhando lá de baixo. Deixa eu olhar. Eu vou ficar no lado dos místicos aqui. Pera aí. A bomba está vindo daqui. Alt mais C. Até onde eu sei, aqui no mouse, ó. Ela só cai nesse sentido, ó. Se você lançar ela. Vamos supor que ela... Aí, ó. Passou aqui, passou aqui, passou aqui. O que eu falei? Aconteceu justamente o que eu não queria. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aconteceu justamente o que eu não queria. Pegou essa antena aqui. Pegou um lançador. E essa antena aqui ainda é ela que atira, ó. Ai, ai, ai. E aí eu joguei toda a munição aqui, viu? Você viu? Quatro bombas e pegou dois gatos pingados. E ele ainda tem três mísseis para atirar em mim. O vídeo vai parar aqui, pessoal. Pera aí. Pera aí. Saindo da pausa. Olha lá. Ainda está ativo. A ideia do vídeo era mostrar que é possível acertar o alvo com seguraça. Agora, se a bomba não funciona, é outra história. Você quer ver uma coisa? Aquela antena lá ainda está funcionando. Uma das antenas ele não pegou. Eu não vou fazer missão suicida, não, filho. Aí, a ideia era usar a CBU-54 para destruir alguma coisa que sobrou. Só que sobrou justamente a antena. Aquela antena ali ainda atira em mim. Deixa eu só testar aqui, só por curiosidade. Exato. Ela atira assim. É aquela que está funcionando ainda. Quer ver ele travar em mim aqui? Olha lá o sensor lá no solo, ó. O vídeo já acabou, pessoal. A ideia do vídeo era mostrar que é possível você usar esse armamento desde que ele funcione bem, né? Desde que ele funcione bem. Pegar um sítio de SAM. O problema é que a arma está daquele jeito, né? Quer ver ele travar aqui em mim de novo? A ideia era que a munição pegasse aquelas antenas. Não pegou tudo. Paciência. Quer ver ele travar? Eu desliguei aquele... Aquela mensagem do DCS aqui. Então, eu não sei se aquela antena está danificada. Mas isso é fácil. É só chegar ali que ele trava no C. Se ele travou, meu filho, pode correr pra casa. Se não travou, vou aumentar o vídeo aqui e vou jogar um CBU nele. Já era pra ter travado. Aí, ó. O que eu falei? Vamos parar, vamos parar, vamos parar. A antena ainda está funcionando. A antena ainda está funcionando. Essa aqui, ó. Essa antena aqui ainda está funcionando. Mas o intuito do vídeo vocês entenderam, né? Deixa eu colocar aqui. Pegou essa antena. Pegou o outro lançador que está à esquerda. Ainda tem um lançador. Mas é essa antena que a bomba devia ter destruído e não pegou. Joguei quatro bombas aqui que vocês viram o que deu. Por isso que eu falo. Essa munição está complicada, filho. Mas a ideia do vídeo é essa. Mostrar como você pode usar a CBU 154 para destruir sítio de ação. O único problema é que ela não está funcionando direito na data de hoje. Deixa eu parar o vídeo aqui que não pode ficar longo, não, pessoal. O vídeo anterior foi uma complicação danada. E aí Exato. É essa antena aqui que está funcionando ainda. Eu só consegui destruir essa antena e um dos lançadores, né? Isso com quatro GBU 154, né? Não fez estrago nenhum. Deu a impressão que uma caiu aqui e a outra caiu lá, não sei onde. Se você olhar o vídeo anterior, você vai ver umas coisas bizarras lá. Eu lancei as bombas aqui no vídeo anterior e as bombas caíram lá, não sei onde. Falei, nossa senhora. Mas a ideia do vídeo era mostrar o que é possível fazer. Naquela escada, pessoal, gostou do vídeo? Pode dar um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilhe o vídeo. D-S-S-O-R-D F-15 é a estraica versus essa é ação. A técnica nova, ou seja, voa direto para o cara e faz um mark point. Pega as coordenadas e depois volta. Valeu! Fui! Fui!